E aí pessoal vamo lá Eles chegam aqui E aí vamos fazer uma conversa Vou mostrar o Ted E aquele doutor lá do começo Que a gente falou É... Aí se falar Que aprendeu ele, etc Aí eu acho que depois É... o doutor Só seguiu mais o doutor Essas duas minas eu acho Ou o Ted, não sei Um deles quatro vai falar assim Que é monstro É, então é só pra voltar Não, o engraçado foi no outro aqui ó O doutor, monstro, cês vão ver Depois cês devem passar cês vão ver Pronto Então é só pra falar Agora voltem lá e... E aí como é que é Vamo lá na Tailmon ou Gatomon Tanto faz E realmente Enchem tudo lá Que a gente vai enfrentar agora Um chefe A Game Master Ela não é tão fácil assim Então Cês vão ver Pra comprar coisa Compra, etc É o que eu tava falando Então, o engraçado foi no outro vídeo Que quando eu gravei Tava travando Eu pensei que tava travando só o jogo Como é que eu não fui ver o vídeo Tava travando a voz também Saiu, nossa Ah, agora já é tarde né Tá Então É só Agora vamo lá Oh Fiz errado Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Um Um Tete Um Tão 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 Quem quiser salvar, salva também É o bom Eu por enquanto não vou Vamos Vamos Dois minutos Dois minutos E é Agora vamo na parte que eu disse que ia ter os quadros E é Que a gente vai ter que escrever Monster Ron Primeiro venham aqui Fale de três vezes ó Primeira Segunda Terceira Façam isso na sequência Em todos os quadros Mais fácil Mais fácil Na sequência Mas fazem Na sequência que estou fazendo os quadros Tá vendo Vai mostrar a letra E vai juntar Já foi M ou N Agora vai ser o S ó Então vamo lá Acho que fiz mais um né Tá certo Pronto Vamos agora Conseguimos entrar Voila Abriu Ó Pronto Agora Estamos no AOA Red Headquarters Vai ter Esses três agentes Que ela sempre fica Só que o Digimon que a gente tem Não é Deles Não vai ser tão difícil Vocês vão ver a Game Master Aqui Essa minazinha E o Vmon Esses três agentes O Digimon Mai Mai O Dramon Não é tão difícil A gente Guarda A Guarda B Não é a gente não Guarda Guarda C Então Vocês podem ver Esse aqui Vocês não vão ter dificuldade Sei lá É só falar Senta o pau nele E bate E rebenta Não é tão difícil assim não Já Já tá na metade Já Vai ser difícil Mas um pouco Vai ser o terceiro Digimon Da Game Master Então Não tenho pressa Quatro minutos e quarenta Não morreu Agora morre Deu um espirro agora Beleza Sumiu Quando a gente tá chegando perto da Game Master A gente A gente vai estar conversando com Com alguém Ela fala parabéns Esse cara aqui Eu não sei quem é Se alguém souber pode falar aí É que vocês estão vendo o Venmon Ah tá Acho que eu sei quem ele é No final do jogo vocês vão saber Aqui vai estar o Venmon Ele diz o teleporta Do nada É Game Master Agora vai Agora sim Ready Ready Não é o Ready não Pronto Minotaurumon 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 Sei lá Não é tão difícil também Mas assim Meio Chato Vocês podem me tirar um Um Map De um dan Downcounter Olha Ele tirou Ele tirou muito HP Como vocês podem ver Eu não vou arriscar Eu não sei se Porque é um golpe mara Então vou usar esse aqui Que dá 3 uma vez Próxima Gargoylemon Gargoylemon Também não é tão Fácil assim Esse aqui já começa a dificultar um pouco Não Não defendi 37 307 Beleza Por enquanto Droga Vocês podem ver que ele está definido direto Pronto 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 Agora o complicado é esse aqui ó Esse aqui vocês vão ter um trabalhinho Perciam ó Ah tá Acho que eu vou usar o que fazer a gente voltar pra Primeira forma Esqueci Não é primeira forma É Farma infantil Não é infantil Hulk Vai Vou chamar Rook Ah esse aqui que enche o saco Vamos desenvolver Esqueci o nome Aqui tem Farma infantil Eu acho que é Cri Isso Farma criança Vou dizer assim Ele vai usar esse negócio direto tá Se você acostuma Também ele usa um outro que suga seu MP Alguma coisa assim É 3 ou 4 ataques Eu acho que é 3 Tinha 500 3 Então é bom que vocês também comprem Life Plug E Life Disque também óbvio Sempre tem que tá com isso aí Como vocês podem ver ele não tá tão fácil Aqui ó Já pra não arriscar eu vou aumentar o HPD 8 minutos Vai usar aquele poder de novo Chato Pior que não tem como defender isso Pior que não tem como defender isso Ah não Não o Efect Vocês viram Usou aqui ó Absorveu 51 de MP Por que eu fui ataque? Saco Saco Tiro nada Aff Pior que isso aqui ele não defende nenhuma Temos 3 golpes aqui Aff Agora eu vou dar logo nela aqui Vou dar batendo nela Ah defendeu a ultima ó Aff vai Vai tomar que dá no Efect Ah Ai meu Deus do céu Vocês podem ver se essa persia é mal não Não como posso dizer É um pouco difícil É que ela é mais chata mesmo Que ela Fazer a gente voltar Ela cagou Ela não aguenta gente Assim Ai Pra gente voltar Boa Ai defendi uma Pelo menos Pelo menos Que droga ele tá Nossa Ai no Efect Nossa Tô sem MP Filha da mãe Essa por si é mal Vai 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 ser a galáxia MP, legal 51, pra você ver no próximo acho que a gente mata ela o efeito funcionou ... ... ... na, acredite Um efeito, pelo menos Defende uma Nenhuma Ixi, tá perdendo a linha Vamos lá, agora nós matamos Pronto Pronto Você pode até falar, não, não, minha persia mó Perdeu Cut the load Dei, mas nessa aí chega o Ted e Lisa Aí eles ficam conversando Conversando E chegou o Nick, eu acho que é o nome dele É isso Aí o Nick chega e fala E revela que Ele e a Lisa são International Policies O Junior fica surpreso Aí ela fala Desculpa por não ter te contado Alguma coisa assim Agora é só meia hora de conversa Não tem nada pra falar Só pode encher linguiça Outra é um ataque de asma Ali, isso aí Olha Tá louco Tá repituando Meia hora de falar Meia hora de falar depois Oi, mas que demora Oink, oink, oink Hasubico O que eu sei Ai meu Deus E eu acho que isso Nevermore Tô tentando dar Tô tentando dar uma pessoa que sabe ler inglês, né? Tudo bem Yes Ok Ava Pronto Niquiliza Entre aspas, né? Colocam gemas nela aqui Pode ver Entrem a gema e levam Ela não sei pra onde Pra prisão Pronto Aí no mundo real Mostram Que no mundo digital Assim É a série Prende a Game Master Que ela tá fazendo Coisa ilegal Coisa ilegal Estava, né? Só que mal ele sabe Que tem muita coisa Pela frente ainda Voltando no mundo de Gimundo É A gente perguntou Como que vai pra No Sítor Norte Ele fala Sítor Norte É Eu acho que ele disse Que não tem como Ir como Sítor Norte Aí ele disse Como então? É Pera aí Tem que achar Outro Digimão Pra ir pro Sítor Norte É O Digi Ovo do conhecimento Que dá o Que Que a gente encontra No servidor Amaterasu E que Viu de Gimundo É o seguinte Como posso dizer Tem um servidor Açúcar E tem um servidor Amaterasu Que a gente Próximo Que a gente vai Entrar agora A gente tá Na cidade Açúcar City Também tem A cidade Amaterasu City É complicado Vocês viram que ele Fala Biakus City Que a gente tem que ir lá Então É o seguinte Tem Nesse mundo A gente Cava Como posso dizer Um buraco Esse buraco A gente teleporta Pro outro mundo Aí a gente troca Tá vendo Açúcar City Então é isso Até o próximo vídeo Falou Fui E vamos para Biakus City Fui